Música Olá pessoal, tudo bem? Eu vim gravar pra vocês um tutorial pra festa de maquiagem assim bafônica Pra vocês arrasarem aí no fim de semana Eu fiz um pouquinho diferente hoje Escurecer os cantinhos e as extremidades Que é uma maquiagem assim Pra quem tem os olhinhos aqui um pouquinho separados Fica excelente porque corrige bem essa imperfeiçãozinha, tá? Pra quem quer corrigir Porque a sombra preta ela tende a diminuir E a sombra clara tende a aumentar Essa é a ilusão de ótica que elas dão Quem tem o olho aqui mais juntinho Se usar uma sombra escura no canto interno Vai dar a impressão que tá mais juntinho ainda Mas se usar uma sombra clara Vai dar a impressão de que tá mais distante, tá? E o inverso também ocorre Mas no geral qualquer pessoa pode usar esse tipo de maquiagem Com o canto mais escuro Observando aí só esses detalhezinhos, tudo bem? Quero desde já pedir pra vocês clicarem em gostei pra mim Que fica nesse joinha aqui abaixo do vídeo O seu canto inferior esquerdo, se não me engano Se inscrever no meu canal Que também fica aí embaixo E compartilhar esse vídeo com seus amigos Com suas amigas Pra me ajudarem a me divulgar Se vocês super querem ver como faz essa make Venha comigo Eu já passei o fixador de sombras O primeiro que eu usei foi esse 03 Skin Tone da NYX E agora eu vou pegar uma sombra marrom É um marrom avermelhado É esse aqui, ó Dessa paleta de 72 cores diamantes Que vocês encontram lá na Touch Imports E vou aplicar ela com um pincel Assim de esfumar Esse meu aqui é o E25 da C Eu vou passar nessa parte aqui Acima um pouquinho do côncavo, ó Nessa parte da pálpebra Acima do côncavo Vou passar mais um pouquinho Agora eu vou pegar Esse lápis jumbo da NYX preto Que é o Black Bean E vou aplicar ele com esse pincel De cerdas sintéticas Esse daqui é um pincel de corretivo F70 da Sigma, tá? Eu vou aplicar Vou fazer uma sombra Aliás, eu vou fazer uma base Pra nossa sombra preta E vou aplicar ele aqui Nesse cantinho interno Que nós vamos fazer os Nós vamos escurecer os cantos, tá? As extremidades Então eu vou passar aqui Nesse cantinho interno Mais ou menos até aqui Que no centro Nós vamos deixar Pra passar a sombra clara E no cantinho externo Eu vou agora usar Uma sombra preta Preta com brilhos coloridos Eu vou usar essa parede letra Paris Da Sigma Porque é a única preta Com brilho colorido que eu tenho, tá? Vocês podem usar Que vocês tiverem aí Ou se preferir uma preta opaca E vou aplicar com um pincel Lápis assim, tá? Eu vou passar esse preto Tanto nesse cantinho externo Eu vou aplicando Já vou dando uma esfumadinha, tá? O que sobrar O que sobrar no pincel Eu vou trazer aqui No cantinho interno Vou pegar o pincel Desfumar Sem mais sombra Que esse meu já tá sujo Por causa do outro olho Que eu já fiz, tá? E vou esfumar isso aqui, ó Vou dar uma esfumada Nessa sombra preta Já vou virar de novo Com esse pincel lápis E vou conectar Aqui no côncavo Uma com a outra, tá? Porque é só o que restar no pincel Não é mais do que isso E vou dar mais uma esfumadinha Vai ficar assim por enquanto, tá? Agora, gente Eu vou pegar um outro Fixador de sombras Eu vou usar esse 02 da NYX Que é o Pure E vou aplicar com o dedo mesmo Que eu tô com a minha unha curta Que esse aqui é um fixador de sombras Branco com cintilância, tá? Então eu vou deixar as cores claras Que eu vou usar aqui no centro Mais vibrantes Eu vou passar Por todo lugar aqui Nesse meio Onde eu vou aplicar As sombras coloridas Mais ou menos aqui Depois a gente vai retocar Um pouquinho o preto, tá? E eu vou aplicar primeiro Essa sombra roxa Dessa paleta diamante Essa daqui E vou aplicá-la Com um pincel curtinho Assim, de cerdas curtinhas E firminhas Esse daqui é o E20 Da Sigma, tá? Eu vou pegar esse roxo E vou passar aqui Nesse cantinho E nesse outro cantinho Nos dois cantinhos E no meio Nesse centrinho que sobrou Eu vou pegar um outro pincel Pequenininho Assim Tá? E vou aplicar E vou aplicar Uma sombra roxinha Clarinha Eu vou usar Essa daqui Da paleta diamante Essa paleta diamante A gente precisa fazer Um review Pra vocês dela Mas ela Ela tem um brilhinho Nas sombras Um pouquinho de glitter Sabe? Nas sombras Então Aqui no centro Eu vou passar Uma roxinha Clarinha Vou dar uma boa esfumada Pra ficar o degradê legal Se for preciso Dar uma retocadinha Na roxa Vocês retoquem E vou também Retocar agora A sombra preta Eu não vou pegar Mais no pincel Eu só vou retocar Com o que sobrou Nele Tá? Vou olhar Mais ou menos Como ficou O outro lado Pra ficar Mais parecido Vou pegar agora Uma sombra verde Eu vou usar Essa daqui E vou pegar Um outro pincel De esfumar Esse meu aqui Também Tá um pouquinho sujo Porque eu usei Do outro lado E vou dar Uma colorida Sobre esse marrom Aqui Que a gente passou Tá? Aqui ó Nessa parte Aqui Agora eu vou Iluminar a pálpebra Abaixo da sobrancelha E eu vou passar Essa sombra Versalhes Dessa mesma paleta Paris Da Sigma Eu vou aplicar Com o pincel No corte Na diagonal Tá? Vou tirar o excesso Vou passar Também Por cima Um pouquinho Nessa verde Aqui que a gente passou Até aqui No cantinho interno Pra dar uma iluminada Faz o julgo Innecessário Vocês podem dar Mais uma retocadinha Aqui nessa sombra Preta Mas se não for Necessário Não precisa Tá? Vou tocar Essa outra Aqui também Ficar assim E agora ali no centrinho Eu vou passar um pouquinho De glitter Pra dar mais uma iluminada Nesse No centro da pálpebra Eu vou usar Essa paletinha Glitterat Da NYX Vocês também Encontram na Tati Imports Eu vou passar Esse branco Que tem Umas partículazinhas Douradas Nele Tá? Eu vou passar Com o dedo mesmo Gente Só aqui nesse centrinho Mesmo Só um pouquinho Só pra dar um Charminho a mais Um brilhozinho a mais No visual Tá? Na linha d'água Eu vou passar Um lápis azul Que pra mim Isso aqui é meio verde Um azul esverdeado Eu vou usar Esse Mega Impact Da Avon Tá? Ele é bem macio Gente Vou passar aqui Na linha d'água Vou agora voltar Com o pincel lápis E essa sombra preta Com brilho colorido E vou fazer A pálpebra aqui Inferior Rente A raiz dos cílios Tá? Pra esfumar Um pouquinho Esse preto Eu vou voltar Com esse pincel É 20 É 20 Aqui da Sigma E essa mesma Sombra roxa Que a gente usou Nas extremidades Aqui Dessa pálpebra E vou Esfumar Essa sombra preta Tá? Essas As bordinhas De fora Daqui de baixo Agora eu vou aplicar O cílio postiço Eu vou usar Esse da Macrylan Modelo A Tá? Que não é Muito dramático E nem é Muito pequenininho Mas se vocês quiserem Usar Até um cílio Mais dramático Fiquem à vontade Que eu não tinha Um aqui mais dramático Agora Do jeito Pra fazer pra vocês Mas se eu tivesse Eu com certeza Usaria um mais dramático Que esse Tá? Agora eu vou Delinear Eu vou usar Esse delineador Em gel Da Vult Preto E vou aplicar Com o pincelzinho Que vem nele mesmo Tá gente? Eu vou fazer Um delineado Aqui bem fininho Mais pra camuflar A cola mesmo Porque eu não quero Que esconda Esse efeito Da sombra Tá? Mas se vocês Preferirem Delinear mais grosso Fiquem à vontade Agora eu só vou Passar a máscara Tanto nos cílios Superiores Como nos inferiores Eu vou usar Essa de forças Aqui da Maybelline Tá? E tá Prontinho Gente Eu vou falar Pra vocês Que foi que eu usei Na minha pele A base Foi essa Da Revlon A Color Stain A minha cor É a Beige Médio O corretivo Foi esse Da Duda Molinos A minha cor É o Beige 01 Tá? O Pó Cadê o pó? O pó Foi esse Block Powder Aqui da MAC O médio O corretivo E o contorno Eu usei Dessa paletinha Réplica Da Benefit Que vocês encontram Lá na Tati Imports Deixa eu ver O que mais O blush Foi esse aqui Da NYX O Peach Que é um rosinha Nos lábios Eu passei Esse batom Da Vult Se não me engano É o Cor 27 É também clarinho Aqui É o 27 E por cima dele Eu passei Esse gloss Também da Vult Que é o 13 Tá? Eu acredito Que eu não esqueci De nada Mas se porventura Eu esqueci De alguma coisa A lista completa Com todos os produtos Vocês encontram Lá no meu blog Acessem Graças Glameuco Espero muito Que vocês tenham gostado Do tutorial Que vocês arrasem No fim de semana Tudo bem? Cliquem em gostei Pra mim Se vocês gostaram Que é nesse join Que fica aqui Abaixo do vídeo E compartilhem Esse vídeo Com seus amigos Com as suas amigas Se inscrevam no meu canal Pra continuar recebendo As analisações Tudo bem? Fiquem com Deus E até o próximo tutorial Em nome do Senhor Jesus Bye! Bye!